Eu tenho o telefone na mão, repostarei todos vocês, marca a gente, com o maior prazer do mundo, tá gente? Marca lá, marca lá, segue lá, segue lá. Essa música é Energia Gostosa, Energia Gostosa, de Carnaval, de Carnaval. Mãozinho em cima assim, geral, 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 geral. Energia Gostosa, mãozinha lá em cima. Vou puxar assim, ó. Eu sou praeiro, sou praeiro, sou praeiro, sou praeiro. Mais o que, pai? Sou praeiro, sou praeiro, sou praeiro, sou praeiro, sou praeiro. Aqui em Madalena, quem tá feliz, dá um gritinho aí. Abraço, amigo, abraço, amigo. E tira o pé do chão e vai Eu sou praeiro 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 Eu quero mais perairo Eu quero mais praeiro Eu quero mais algum coração Eu quero mais vinho Quero mais paizão Quero mais alegría Quero Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Caraná, Macaé, Madalena Tira o pé do chão Tira o pé do chão Porque eu sou brasileiro Eu sou nitoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Joga, joga, vai! Eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou brasileiro, eu sou do carnaval Eu sou brasileiro, eu sou do carnaval Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro 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 Tira o pé do chão e vai! Joga, 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 jog